Em 2010, já como sniper, a gente viajava sempre para essas operações, a gente chama de alfabravo, assalto a banco. Só que nem sempre elas se concretizam, porque a inteligência está em cima e tal, só que os caras não falam, tal dia, tal hora, eu vou fazer isso assado nesse lugar. Então, quase sempre a coisa é um pouco nebulosa, exatamente. Então, nem sempre rola, mas dessa vez rolou, foi um assalto a banco em Santa Luzia do Paruá. Fala, Elite, assim começamos mais um podcast. Meu, eu não sei nem como começar a apresentar isso aqui hoje, sinceramente, eu estou falando, eu não sei como. Mas eu tenho uma coisa que é muito importante que eu preciso falar. Eu sempre falo para vocês, inclusive em lives que eu faço, aquela parada da lei das cinco médias. Não sei se você já parou para prestar atenção, tem um cara que eu curto muito, já li muito o livro dele, chama Jim Rohn. Ele fala que você, nós, todos nós, somos a média das cinco pessoas que a gente mais convive. Então, vou fazer um exercício com você, para você mentalizar essa parada, você vai entender isso que eu vou dizer agora. Sabe quando você, sei lá, está dando problema na sua vida, se olha ao seu redor, está todo mundo fodido também? Você fala, ah, é normal, todo mundo passa. Cara, você tem que tomar cuidado, porque isso aí faz parte da sua média. Você já parou para prestar atenção que quando você está com um problema, você está fodido, alguma coisa, e se olha ao seu redor, não está ninguém passando, ou tem pessoas que superaram aquilo, você fala assim, cara, tem algum jeito. Você consegue entender aqui o que eu estou te falando? que as pessoas que você acompanha, que você convive, não precisa ser pessoalmente. Pode ser o conteúdo que você consome, a pessoa que você lê livro ou vê vídeos, isso influencia diretamente na sua aprovação. Por que eu estou falando isso daqui? Hoje eu convidei um cara para participar disso daqui, velho. Se tem alguém que vai subir sua média, é esse cara. E eu vou te explicar por quê. Mas eu não vou falar muito, não. Primeira coisa que eu queria fazer, eu queria convidar com vocês agora, João Chaves, pessoal. É um grande amigo, é um cara foda. Ó, 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 João, você até me desculpa, posso até? Eu vou apresentar você de um jeito, eu não sei a ordem cronológica certinho, pessoal. Mas olha quem que eu convidei para participar aqui hoje. O cara foi lá, falou, vou estudar para algum curso. Aí ele passou para a Polícia Rodoviária Federal. Continuou estudando, se preparando, foi lá, passou para a Polícia Federal. Agente da Polícia Federal. Dentro da Polícia Federal, ele se especializou e foi por comando de operações táticas. Famoso COTE. É esse, né? Tô certo? Perfeito, perfeito. Dentro do COTE, ele foi sniper. Tô certo? Tô bem. E depois disso, ele falou assim, vou continuar estudando. E aí, ele prestou para analista, passou. E prestou para juiz e passou. Eu quero te fazer uma pergunta aqui agora, né? E depois ele vai explicar certinho tudo, a trajetória dele, que é incrível. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Você acha que um cara desse tem alguma coisa para contribuir com a gente, para você estudar para o seu concurso da Polícia Militar, para você ser uma pessoa melhor, para você se desenvolver, para você realmente cumprir a missão e saber como fazer a missão? Com certeza tem. Galera, eu tinha que fazer essa apresentação desse jeito aqui com vocês, João Chaves. E aí, mestre, tudo bem? Tudo bom, Alex? Boa noite. Boa noite a todos que estão assistindo aí. É bastante eloquente o Alex, né? Ele se comunica muito bem, muito fácil. E só tenho a agradecer o convite. Já consumo o conteúdo dele. Aprendo muito aqui também. Sou entusiasta do conteúdo dele. Acabei de falar com ele aqui no privado. Como ele traz qualidade, né? Não só do conteúdo, mas a qualidade técnica dele. Tudo é muito bom e é muito fácil de consumir, né? Então, eu sou... Eu estou junto com a galera que está assistindo aí também. Quando não sou eu aqui falando, sou eu assistindo. Tenho certeza. Que massa. Mestre, eu fiz a sua apresentação, mas conta do seu jeito. Essa galera... Pessoal, vocês precisam conhecer isso, cara. E qual que é o nosso objetivo aqui principal hoje? É claro, ele falar, ele se apresentar, ele contar momentos legais pra caramba na carreira dele, que pode te ajudar, pode te influenciar, ser uma pessoa melhor. E, claro, ele te dá dicas de estudo, porque ele é máquina, meu. Ele é máquina. E eu também consumo o conteúdo dele. E eu aprendi coisa pra caramba. Porque ele dá bisu de como você estudar, qual a melhor maneira. Nós vamos falar disso aqui tudo hoje. Beleza? João, você pode... Conta a sua apresentação do seu jeito, né? Certinho, né? Porque eu fiz breve por cima. Pra galera saber quem que é você. Eu vou marcar mais ou menos os acontecimentos, aí você fica à vontade, pra depois a gente quiser dar um zoom ali e falar um pouco mais, né? Perfeito, perfeito. Atualmente eu tô com 40 anos, sou analista judiciário do Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal, moro em Brasília, e estou aprovado pra magistratura estadual no estado do Ceará. Então, minha situação atual hoje, né? Eu sou analista judiciário do TJDFT e aprovado, aguardando a nomeação, né? Pra juiz estadual do Ceará. Minha trajetória de estudos começou lá em 2002, mais ou menos. Eu tinha ali os meus 21 anos, 22 anos. Eu sempre pratiquei arte marcial, né? Desde três anos de idade, que eu luto judô, com 14 comecei a treinar jiu-jitsu. E depois de um treino de jiu-jitsu, um grande amigo meu falou assim, pô, Joãozinho, por que que você não faz forma pra Polícia Federal, cara? Porque eu tava quase me formando em administração de empresas na época. Pô, cara, eu tô um cara inteligente, já tá se formando, né? Porque a Polícia Federal exige o nível superior desde aquela época. E aí, eu nunca tinha pensado em concurso público, nunca tinha... Minha cabeça tava sempre voltada pra iniciativa privada, né? Sim. E eu falei assim, pô, mas como é que é isso? Como é que faz pra ser policial? Não sabia que tinha que fazer uma prova, não tinha noção nenhuma, né? Ele falou, cara, você vai, faz um cursinho, começa a estudar e vai abrir prova, você faz a prova, você passa, você vai fazer o curso e vai tomar posse. E aí, aquilo ficou na minha cabeça um tempo, né? Eu falei, cara, essa polícia deve ser bem legal, né? A Polícia Federal, aquela coisa toda. A gente que sempre foi ligado ao esporte, à luta, já tem um pouco esse mental, né? Da disciplina, da dedicação, do comprometimento com, né? Aquilo tudo. E aquilo ficou na minha cabeça. E eu conversei com meus pais, né? Sobre a ideia. Não fui tão bem recebido, assim. Nunca criaram um obstáculo, mas também não se entusiasmaram, né? Falaram, ai, que ótimo, meu filho quer ser polícia, né? Não foi assim. Acontece com alguns alunos aqui também. A galera fala, fala, pô, Alex, meu pai, minha mãe não gostaram muito da ideia, mas aí, com o tempo, a galera acaba acostumando. Sempre me apoiaram, mas, assim, ficou claro que não era o ideal, né? Que eles queriam para o filho deles, que eles imaginavam. Mas a gente sempre imagina uma coisa para o filho, e o filho vai trilhar a vida dele, né? Então, teve esse respeito, esse apoio. E eu comecei a estudar para a Polícia Federal. Eu estava no meu último semestre da faculdade. E isso foi mais ou menos em 2003. E aí, no meio do caminho, abriu essa prova da PRF, que eu fiz também. Eu nem estava estudando o Código de Trânsito, nem nada. Eu nem ia fazer a prova. E me convenceram. O cara falou, cara, faz a prova. Compra o Código de Trânsito aí, dá uma lida e vai lá ficar um treino para você, né? E realmente, já estava um tempo sem abrir concurso. Falei, cara, vou fazer então. Foi o meu primeiro concurso. Só que aí, nisso, você já estava com a sua preparação para a Polícia Federal, no caso, né? Perfeito, perfeito. Eu comecei estudando para a gente de Polícia Federal. Entendi. E coisa de 20 dias antes da prova da PRF, eu comprei o Código de Trânsito, dei aquela lida meio que safada e fui fazer a prova, né? E foi um concurso com muitas vagas. Eram 2.200 vagas. Eu acabei passando no concurso, mas muito nos excedentes. Eu passei mais para lá de 3.000, né? Entendi. Nunca imaginei que seria chamado. E continuei estudando para a Polícia Federal. Cheguei a fazer uma prova de papiloscopista, que abriu a EPA, da Polícia Federal. Fui mal para caramba, me desanimei, né? Falei assim, cara, eu vou, sei lá, vou empresariar, vou fazer alguma coisa aqui. Cheguei até a abrir uma papelaria, a época. E aí, logo depois, abriu o edital para a gente da Polícia Federal. E eu falei assim, cara, eu já estudei para caramba, mais de um ano estudando. Eu não vou perder isso, não. E comecei a estudar na loja, dentro da loja que eu abri, né? Sim, sim. Eu tinha aberto uma livraria, uma papelaria, dentro de uma faculdade. E à tarde, o movimento era muito baixo. Eu ficava estudando no balcão lá. E acabei passando para a gente do Instituto Federal. Foi um concurso com muitas vagas também. Eram mais de mil vagas. Eu passei em 600 e pouco dessa vez. Estava dentro das vagas ali. Legal. Só que demorei bastante para ser chamado, né? O concurso foi em 2004. Como eram muitos cargos e muitas vagas, né? A Academia Nacional de Polícia não comporta todo mundo de uma vez. Então, eu só fui fazer meu curso de formação em 2006. 2007. No primeiro semestre, eu tomei posse em São Paulo. Em 2007. Então, minha primeira lutação na Polícia Federal foi em São Paulo. Me mudei para ir. Eu tinha 26 anos quando fui na Polícia Federal. E aí foi isso. E acabou que a PRF foi chamando os excedentes. Em 2006, a PRF me chamou. No último curso de formação, da última turma dos excedentes, convocaram todo mundo. O curso começou. 15 dias depois de começar do curso de formação, faltaram candidatos. E aí convocaram mais os 15. E eu estava dentro dessa galera. Eu fui o último dos últimos da PRF. Foi muito engraçado. E aí fiz o curso de formação no Rio mesmo. Na época, a academia da PRF tinha a academia no Rio. E fui lotado em Porto Velho, né? Rondônia. Foi minha lotação na PRF. E um ano depois, no ano seguinte, 2007, eu fui convocado para a ANP. E também posse como agente de Polícia Federal em São Paulo. Pô, que massa. Aí, rapidamente, né? Para depois a gente entrar. Onde você acha mais interessante. E aí, em 2008, abriu o curso para o Comando de Operações Táticas, né? É um curso de operações. Então, é um curso ralado. Quatro meses e meio. É pancada ali. E eu sempre, né? Desde a ANP, na academia, eu já conheci o Cote ali. E meu olho já brilhou, né? E já vem aquela coisa do samurai, já. Da arte marcial. Como não brilhar, né? Meu Deus, cara. Top demais. Eu falei assim, cara, eu quero estar nesse lugar aí. Eu olhei assim e falei, cara, os melhores estão aqui, então eu quero ir para lá. Hoje em dia, eu tenho uma maturidade que tem muitos melhores em várias áreas, né? Mas, naquele momento, foi a operacionalidade que me chamou a atenção. Em 2008, eu fiz o meu curso de formação, meu curso de operações, né? No Cote. Fui chamado para o Cote logo em seguida. E aí, em 2010, 2009 para 2010, rolou uma seleção para fazer o curso de atirador de precisão lá dentro. que também exige uma seleção bem dura ali dentro para fazer, né? Inclusive com rotação dos operadores mais antigos. Então, aí fiz o curso de atirador de precisão policial. Curso duro também. Duro não na pancada, mas um curso duro porque a pressão é muito grande, né? Você tem índices para fazer de tiro. Mas deu certo também. Então, eu operei no Cote como sniper. Inclusive, em 2008, assim que eu cheguei no Cote, eu fui fazer o curso de choque na PM São Paulo. Que foi aquela foto que você me marcou esses dias, não foi? Exato, exato. Te marquei lá na foto. Massa, massa. Eu achei massa a foto. Fantástico. Ali eu conheci bem a instituição da PM São Paulo. A galera é muito disciplinada. Pô, é padrão mesmo. Eu fiquei impressionado ali. Porque aí eu fiquei alojado no próprio choque, né? Então, na época, tinha o pessoal do GAT ali também, que ficava. Não sei se continuam ali. Então, foi uma experiência muito boa conviver com essa galera ali e ver. Porque toda a instituição tem uma cultura própria, né? Sim, sim. E me chamou muito a atenção a PM de São Paulo. Uma galera muito enquadrada. Sabe? Eu achei muito legal mesmo. E aí, em 2010, mais ou menos, em 2011, eu resolvi retomar minha faculdade de Direito. Porque eu queria estudar para a magistratura, né? Eu achei uma meta mais desafiadora. E comecei a estudar para a magistratura. E no meio do caminho, eu acabei passando para a analista judiciário, que é o cargo que eu exerço hoje. E fui passar para a magistratura agora, em 2019. 2019. E foi a minha aprovação. E estamos aqui agora conversando. Desde 2019, eu estou aprovado. Continuo estudando, né? Mas resolvi fazer conteúdo também para a internet, para ajudar outras pessoas. E a gente acabou se conhecendo, graças a Deus. Legal. Vamos para caramba. Sabe uma coisa que eu achei legal para caramba? Um vídeo seu que você falou a respeito de propósito. sobre que é aquele lance eterno, né? Galera, de forma geral, o ser humano, ele acha que precisa da motivação. Mas aí você colocou de uma forma muito legal, né, cara? Que, meu, você precisa de um propósito. Uma parada que faz você crescer melhor. E, galera, eu vou fazer um comentário baseado nas leituras que eu fiz dele contando a história. Olha, velho, você percebeu uma coisa. O estudo não acaba nunca. Porque eu falo sempre aqui para a minha galera, né? Que é o seguinte. Tem muita aquela... Eu não vou falar que é um candidato. Na verdade, é o ser humano é desse jeito, né? E cabe a gente quebrar essa parada para a gente ser melhor. Ah, vou estudar para passar. Vou fazer uma dieta para ir para a praia. Vou fazer... Não existe, cara. Não existe linha de chegada. Você sempre vai fazer a parada. Não acaba. E, velho, para quem está assistindo aqui, para quem está no YouTube, para quem está ouvindo o Spotify, se tem uma coisa que você percebeu, ficou muito claro na trajetória do João, do nosso brother aqui, que veio... Velho, de verdade. Obrigado por você ter vindo contribuir com a galera. É. Meu, o estudo não acaba nunca. Não tem linha de chegada. Ficou óbvio, ficou claro. Eu faço questão... Meu, é o que eu falei. Esteja próximo de pessoas fodas. Porque você vai ver essas premissas, tipo assim, meu, sair pelo poro. Sabe? Tipo... Meu, é muito foda isso. E uma coisa que eu achei legal pra caramba. Cara, ele reprovou. Ele reprovou uma vez. Muitas vezes. Não, muitas vezes. E ele falou... Na primeira foi ali, mas depois foram muitas vezes. Muitas reprovações. Muitas. Cara, e é curioso, porque assim, ó... Meu, se você é um candidato ao concurso da Polícia Militar, ou qualquer coisa que você quer conquistar na sua vida, as chances são de que vai dar errado. Até você fazer dar certo. Eu falo isso sempre. E eu achei muito legal, porque, meu, ele falou assim, velho, já me dediquei, já paguei um preço, né? Um preço, assim, de dedicação ali. Sacrifício. Meu, sacrifício. Vou retomar. E trabalhando, estudando no trabalho, cara. É assim, é aquilo, né? Faça o melhor dentro dos recursos que você tem. Então, nossa, cara. É muito legal, porque vocês veem, galera, eu comento isso com vocês sempre, e quando você vê uma pessoa de performance, uma pessoa de desempenho mesmo, você fala assim, porra, cara, realmente encaixa na história. Então, qualquer coisa que você esteja fazendo que é diferente dessas premissas, já tá errado. Você começa a precisar se ajustar. Muito legal mesmo. Muito massa. E, João, uma coisa, até aproveitando aqui, que a galera curte pra caramba, e eu também piro demais. Você fez alguns cursos, tipo, muito foda em várias forças estaduais também, não tem isso? Você fez aqui, no estado de São Paulo, você fez o choque, certo? Eu fiz o choque. A verdade é que eu não cheguei a ficar tanto tempo no Cote, né? Então, assim que eu cheguei no Cote, abriu esse curso do choque, e falaram, ó, tem duas vagas pra cursar o choque lá em São Paulo, né? E aí, cara, a gente tinha acabado de passar de um curso de operações especiais, quatro meses e meio. Aí, pô, Chaves, Chaves e Ramalho, vamos lá. Eu falei, não, vambora, já estamos aqui mesmo, vambora. E a gente tem um ditado lá que a gente fala assim, o curso não acaba nunca, né? Então, a gente acha que acaba o curso e a gente vai operar e acha que as coisas vão ficar boas, não vai. É como se a gente estivesse sempre em curso. Ainda mais, dá até aquela impressão também, o curso em si não acaba nunca. Você sai de um, de quatro meses, já entra em um de choque. Galera, vou explicar pra vocês, a rotina de um curso desse, vocês não tem noção como é que o negócio é. Aí você fica quatro meses e meio e um. Já entra em um, quanto tempo foi o de choque? Acho que foram cinco semanas. Porra, meu, é puxado, cara. É puxado, muito massa. Foi bom que a gente já chegou enquadrado aí, né? Então, a gente chegou ainda com aquela cabeça de aluno. Então, isso foi muito bom, causou uma boa impressão da nossa instituição, né? Do Cote, aí na Polícia de São Paulo, porque às vezes o cara também já tá muito tempo sem cursar, já perdeu um pouco aquele tino de aluno, né? Aquela sagacidade, mas não foi o caso. A gente tava bem rápido ainda, bem enquadrado e foi muito legal. Que massa. Eu fiz escola em Franco da Rocha, lá no Centro de Ensino de Instrução de Bombeiros. Hoje é ESB, né? Escola Superior de Bombeiros. Era um curso de infantaria lá, só que ia muita galera, tipo, de várias forças nacionais, né? Tipo, Polícia Federal, fazia curso lá. E, cara, eu não sabia disso. Eu só fui ver depois, que eu tava dentro da escola, que é muito comum ceder essas vagas pra vocês, operadores de... Meu, muito massa. Você fez em outros estados também? Então, durante o próprio curso do Cote, a gente viaja muito, né? Entendi. A gente faz vários estágios em outros estados, em outras forças, que são especializadas naquilo que a gente tá treinando. Então, durante o curso do Cote, a gente foi fazer sobrevivência na Caatinga. Então, a gente foi lá pra Pernambuco e ficamos lá, eu acho que 10 dias, com o pessoal do Siozaki, que é a galera ali da Caatinga, muito boa. É sugado pra arregaçar, né? É, e aí a gente já fez a instrução de progressão em favela. A gente foi pro Rio, ficamos uma semana no BOPE, fazendo o estágio lá do BOPE. Hoje em dia, eu acho que até o pessoal vai pra CORE, na Polícia Civil, acho que até mudou. Então, a gente viaja muito, a gente vai fazer instrução de selva. Então, a gente vai pra Amazônia mesmo. A própria Polícia Federal tem um centro de instrução lá na Amazônia, chama-se APA. Então, a gente ficou mais de 10 anos, de 10 dias lá, 10 anos não, pelo amor de Deus, 10 dias. Então, assim, é um curso que traz muita experiência de vida pra gente, porque a gente vê o Brasil no Brasil quase que todo, né? Então, a gente tá desde o Rio de Janeiro, uma grande cidade, até o interior lá do Sertão, né, com o pessoal do Siozaki. É uma experiência, assim, até pro ser humano, assim, eu gostei muito, assim, de ver como o nosso Brasil é diferente, né? Sim. Eu, é, uma coisa que eu falo pra galera muito aqui, é, a galera, é claro, né, a gente inicia na vida de estudo, é difícil, é realmente difícil, tem que se sacrificar e tal. Só que a parte curiosa é que depois que a gente entra na corporação, aí você vê que, tipo, aquele nível, tipo, porque a corporação vai exigir muito mais, né? Então, eu falo até que a vida de candidato tem uma preparação pra você chegar lá pra ter outro, pra subir de nível de novo. Quando você foi fazer esses cursos, por exemplo, Caatinga, os caras, meu, eu conheço, tipo, alguns policiais, meu, é foda, é puxado pra arregaçar. É, nesses cursos, galera, vamos fazer uma comparação aqui, é como se fosse um curso de caveira, meu, é puxado pra arregaçar. Nos momentos mais difíceis, cara, como é que você fazia a gestão de falar assim, velho, vou cumprir essa parada, ou nem pensava, só ia, como é que era? Não, assim, eu, particularmente, né, várias vezes eu pensei que não ia dar, né, tinha momentos que eu falei assim, cara, não dá, não consigo fazer isso, não vou conseguir. Mas, na mesma hora, eu olhava pro lado e via meus companheiros fazendo, né, então eu pensei, pô, se esse cara tá fazendo, eu posso fazer também. Nossa, que foda. E uma outra coisa que sempre me segurou também, foi que eu ficava me imaginando depois de ter desistido. E a vergonha que eu sentiria, sabe? Então, eu falei assim, pô, como é que eu vou chegar no alojamento hoje à noite e ligar pra minha, hoje minha esposa, é, pra minha namorada, pra minha mãe, dizer que eu desisti, que eu saí do curso. Então, na mesma hora, eu senti aquela vergonha antecipada e eu falei assim, não, vou ficar aqui, pô, eu prefiro morrer aqui do que ter que dar uma notícia dessa, então, isso me segurou muito no curso, sabe? Massa. É bom ter vergonha na cara, é bom ter vergonha na cara. Eu morro, eu morro, mas não, isso aqui eu não levo embora. Não dá, não dá. Então, isso me segurou muito, assim, não sei se isso acontece com todo mundo, mas é uma coisa que eu lembro, que vinha na minha cabeça, né? Massa. E com o concurso, a mesma coisa, né? Quando a gente começa a estudar, acaba que a nossa família se envolve nisso também, né? Eu sou casado, tenho dois filhos, sou casado há mais de 10 anos e sempre continuei estudando. Então, assim, eu me sinto na obrigação de dar um retorno pra minha família, né? Do que ela vem abdicando em prol desse objetivo. Que massa. E não existe desistir, porque se eu desistir, eu não joguei só o meu esforço, esforço fora. Mas eu joguei fora o esforço da minha família também, né? Então, eu tô carregando aqui muito mais do que o meu esforço. Tô carregando o esforço da minha família, da minha esposa. Quantas vezes ela deixou de fazer as coisas dela, de viajar, né? Meus filhos deixaram de ir pra uma festa porque eu fiquei aqui estudando. Então, tem muito mais coisa envolvida do que só o meu esforço, né? Galera, vou fazer uma análise minha aqui, baseado no que eu converso com vocês direto. Vocês verem duas primeiras... Porque assim, ó, pessoal, pensa você que tá ouvindo, que tá assistindo agora, num curso de caveira. Cara, você é levado a... Eu não vou falar até o extremo. Passa do extremo. Passa do extremo. Porque, meu, é sobre-humano. Privação de sono, privação de alimentação. Cara, seu fisiológico, ele tá sugado no máximo. Emagrece pra arregaçar. Depois, se você quiser até conta aí... Tipo, você até volta diferente, cara. Um amigo meu foi fazer um... Meu, até gordinho ele era. Ele voltou, velho. É assim, ó. Acabado, acabado. É. E, galera, duas premissas básicas. Primeira premissa. Eu olhava pro cara do lado e via, meu, se ele tá fazendo, eu vou fazer. Olha a importância de você saber escolher a galera que tá do seu lado, cara. Porque, às vezes, você olha pro lado, você vê uma pessoa... Ah, Alex, mas a minha família não dedica. Aí você tem que saber diferenciar, né? Honra a sua família, até onde você chegou eles, muito provavelmente te ajudaram a estar ali. Agora você precisa de modelos. Eles podem ser modelos pra você, por exemplo, de honra, de lealdade, de certo, de errado. Só que agora, quando você fala de estudos, pra você subir de nível, você vai precisar, talvez, de novos modelos. Tá tudo bem, cara. E aí você vai procurar essas pessoas. Como, por exemplo, assim, cara, eu tô conversando com o João. Eu tô falando assim, velho, eu preciso fazer mais. Sabe, dá fome. E, provavelmente, você que tá ouvindo, você também deve estar pensando assim, cara, eu quero estudar. Cabe esse podcast rápido que eu quero... Cara, eu tô me sentindo desse jeito. Com vontade de fazer mais. Inclusive, eu vou contar uma parada pra vocês. Mandei uma mensagem pra ele e tal. Aí eu falei assim, ô João, vamos gravar um podcast. Aí ele falou assim, ó, vou ver aqui na agenda, eu te dou um toque. Beleza. Aí ele mandou, respondeu assim, cara, sexta-feira, nove horas da noite, pode ser? Pra mim, vocês já conhecem também, sem novidade. Mas por que eu tô falando isso pra vocês? Cara, sexta-feira, nove da noite, ele deixou a rotina dele familiar, né? Que provavelmente é o pouco tempo que ele tem pra vir aqui e conversar com você. Cara, tem muito valor nisso. Tem muito. E o mínimo que você tem que fazer, a hora que sair desse podcast, é honrar essa parada. É honrar isso daqui. É falar, velho, um cara que faz pra caramba, dedicou o tempo dele, eu aprendi algumas coisas, eu preciso colocar essa parada em prática. Então, primeiro aí, olhei pro lado e vi gente fazendo. E a segunda, cara, tem que ser muito corajoso pra fazer esse exercício. Eu comentei no Instagram com vocês esses dias, acontece às vezes, João, da galera mandar caixinha, perguntaram assim, Alex, como é que eu não tô desmotivado? Eu procrastino? Eu não sei o que lá? O que que eu faço? Aí eu falo assim, velho, você tem que ser corajoso. Você vai fazer o seguinte, você vai fazer um exercício de dez minutos, pensando sua vida no pior cenário possível, justamente porque você não estudou agora. É pra pensar assim, a miséria pior que pode acontecer. Cara, não tem motivação maior. É estranho isso, né? Mas não tem motivação maior. E foi o que você falou. Mano, é muito da hora, cara. Da hora pra caramba. A gente tem um ditado também no mundo de operações, né? Que a gente fala assim, só a dor gera compreensão. Então, se você não consegue se motivar, né? Pensando nas coisas boas, né? Tenta antecipar a dor que você sentiria, né? Ou parando agora, ou fracassando. Então, se não vai no amor, vai na dor. Isso aí, meu pai sempre falou isso pra mim, né? E é por aí mesmo. E acaba... E infelizmente, às vezes, pode ser uma dor que você antecipa. Infelizmente não, nesse caso. Infelizmente, antecipa uma dor, vou lá e corrijo. Ou não faz esse exercício e infelizmente a vida vai chegar uma hora e vai cobrar essa parada. Porque daqui 5, 10 anos... Que foi até o caso da vergonha antecipada que eu sentia, né? Exato. Então, uma dor que eu sentia antecipadamente que me impediu de parar ali, né? Melhor antecipar do que esperar passar o tempo e depois ir lá viver esse negócio, né? Com certeza. Sobre... Eu não sei se pode contar, né? Mas assim, se puder, tudo bem. Das operações que você participou, qual foi uma ocorrência mais épica? Que você fala assim, velho, essa aqui pode ser bem resumidinha, bem por cima mesmo, só pra galera vibrar também. Teve alguma? Cara, teve. Na época que eu fiquei no Cote, o trabalho da Polícia Federal é um pouco sazonal, né? Ele varia um pouco conforme a administração. Então, a época que eu fiquei no Cote foi aquela época que estava tendo muitos assaltos a banco no Nordeste. Não sei se o pessoal lembra, como a humanidade entrava e sequestrava a cidade inteira, né? Cidades pequenas. Então, tinha o dia certo do pagamento, que o dinheiro chegava na cidade, pro banco. Os caras rendiam a força policial, sempre pequena na cidade, né? E sequestrava a cidade inteira mesmo. E em 2010, já como sniper, né? A gente viajava sempre pra essas operações. A gente chama de alfabravo, né? Assalta a banco. Só que nem sempre elas se concretizam, né? Porque a inteligência, ela tá em cima e tal. Só que os caras não falam, né? Tal dia, tal hora, eu vou fazer isso assado nesse lugar, né? Então, quase sempre a coisa é um pouco nebulosa, exatamente. Então, nem sempre rola. Mas, dessa vez, rolou, né? Foi um assalto a banco em Santa Luzia do Paruá, no Maranhão. E foi exatamente como a gente via, né? Como a gente estudava nos casos anteriores. A gente faz estudos de casos lá no FOTE também. E a gente se programou ali, né? E conseguimos... Conseguimos, só tivemos essa opção de interceptar os caras durante o assalto, né? A gente já tava brifado ali. E ali eu consegui realmente operar como sniper, né? Como sniper tem que operar. Não só derrubando os caras, mas protegendo a patrulha, né? Porque lá a gente atua com a patrulha, né? A galera que vai ali e os snipers ou integrados à patrulha ou ancorados em algum outro ponto, dando a cobertura para os colegas. Então, nessa ocasião, os snipers operaram mais ancorados. Tinha um sniper na patrulha também. E ali foi um combate bom. Tem até vídeo rolando na internet. No meu próprio perfil do Insta, eu já subi vídeo lá sobre essa operação. Foi em 2010. Ali nós já eram 10 caras assaltando, né? Os caras botaram aquele paredão ali de reféns na frente do banco. Os caras chegaram a entrar no banco, pegaram alguns malotes de dinheiro. Chegaram numa Hilux. Alguns conseguiram voltar para Hilux. Outros caíram no meio do caminho, né? E a gente conseguiu parar a Hilux. O outro sniper que estava na patrulha parou o motor dela, né? Sim. E chegou a ter alguma negociação ali com reféns e tudo. E aí, no final, seis caíram, né? Sim. Ficaram zerados ali mesmo. Dois sobreviveram. E outros dois se entregaram. Ficaram por último ali. Deram mais sorte. E se entregaram. Então, essa foi uma operação bem significativa para mim. Porque foi a minha primeira operação que eu operei como sniper. Sim. Sim. Teve uma outra situação muito legal também. Que não teve esse sangue todo. Mas foi uma operação, assim, bem diferente. A gente foi dar um curso de controle de distúrbio civil na Bahia, né? Na área rural. Inclusive, eu já era cursado no choque aí, né? Então, eu fazia parte da equipe de instrução nessa... Modalidade. Nessa modalidade, lá no Cote e tal. Então, fomos três... Quatro policiais do Cote para lá. Para dar uma instrução para os policiais convencionais, né? Lá da delegacia de Ilhéus. Que lá tem muita operação rural. Tem muito confronto com o índio e com o fazendeiro lá. Então, é uma coisa bem específica daquela região ali. Essa é a foto da... Por acaso, é a ocorrência da foto da flechada? Não, essa foi uma outra. Não tá. Galera, vocês não têm noção. Galera, ó. Você tem que fazer o seguinte. Eu vou pedir petição. Você tá no YouTube. Eu vou pedir pra pôr o Instagram dele aqui. Você acompanha ele no Instagram. Velho, é muito... Mano, é animal, velho. Mano, muito da hora. Desculpa cortar, mas eu tinha que fazer essa pergunta. Não, tranquilo, tranquilo. Depois eu vou explicar um pouco desses conteúdos aí. A gente tá... A gente agora abriu um canal no YouTube, né? Não sei se você já sabe, tem alguns dias só. Tem sim, eu acompanhei. Vou colocar também aqui embaixo. Galera, se você tá no Spotify, você vai lá no YouTube, tá o link. Na verdade, vai estar o link em todos os lugares. Beleza, galera? Aí vai estar o Instagram dele e o do YouTube. Acompanha lá. Meu, de verdade. Contudo de qualidade. É massa, viu? É, Diário. Aqueles vídeos que eu subia no Instagram, que as entrevistas, na verdade, elas foram feitas pro YouTube, né? Sim. Só que como a gente demorou um pouco pra lançar o YouTube, por problemas técnicos aqui nossos, eu acabei já liberando alguns vídeos lá no Instagram que a galera pediu. e agora vai subir no YouTube. Mas, voltando a essa operação, né? Então, a gente chegou lá pra dar um treinamento, mas tinha um mandado de prisão a ser cumprido contra o indígena que tinha lá. O cara meio que agitador ali da reunião, da região, né? E já tinha tido uma reunião com o pessoal do judiciário. Enfim, o cara tava causando muito problema ali e tava difícil de pegar o cara, porque como é que você vai cumprir o mandado de prisão numa aldeia indígena, né? No meio de uma área rural. Então, assim, os policiais tão chegando, os índios tão tacando flecha. Como é que você vai achar o cara que você quer? Então, é difícil pegar um cara desse no meio do mato, né? Então, a gente tinha ali alguma informação de inteligência da provável residência dele dentro da aldeia. Sim. E a gente fez uma infiltração à noite, éramos só cinco policiais, e conseguimos pegar esse cara de manhãzinha, né? Incursionamos de noite. E era uma aldeia com mais de mil índios. Então, se desse um problema ali, íamos ser nós cinco contra uma aldeia indígena inteira, né? Ia ser um problema seríssimo. Mas acabou que no final deu tudo certo, a gente conseguiu pegar o cara na casa dele, e extraímos com ele pro meio do mato de novo. Um outro colega resgatou a gente. Então, foi uma operação, assim, bem não convencional, assim, que eu achei muito legal, assim, ter participado dela. Vou estar articulado, né, meu? Tá louco. Foi, foi. E foi uma coisa, assim, de momentos, né? A informação veio de manhã, a gente, pô, de repente dá pra gente fazer, e aí todo mundo ficou um pouco cético, né? O pessoal lá da delegacia falou assim, cara, não tem como fazer isso que vocês querem fazer, né? Vocês são malucos. Vocês disseram, não, de repente tem, vamos lá, né? De repente tem. Inclusive, essa operação nos rendeu até uma ação por abuso de autoridade, né? Respondemos na justiça e tal. Acabou que prescreveu, não deu nada, mas deu uma dor de cabeça, sabe? Ah, dá. Mas deu tudo certo no final. Tranquilo. Pô, que massa. Galera, ó, eu falei pra vocês, cara, eu não tenho como. Se eu, ó, é que eu não vou ficar fazendo essa pergunta, perguntando essa história que eu conheço aqui, porque senão, velho, não vai atravessar. Mas, velho, isso aqui é legal pra vocês entenderem, velho. O calibre do convidado. Então, assim, João, muito massa, tenho certeza. É aquele, é o que eu falei, vou resgatar o que eu falei lá no começo daqui, galera, do podcast com vocês. Quando você tá perto de gente que faz, gente de outro nível, cara, te puxa. Cara, você começa a avaliar, fala assim, peraí, velho, tem mais, tem mais. E aí você compara esse nível de atuação, essas histórias, com a nossa rotina de estudo, né? Eu me posiciono como vocês candidatos, né? A gente tem que estudar. Você fala assim, peraí, cara, realmente, isso aqui é minha primeira... Eu falo que é a primeira ocorrência, né? Pô, é minha primeira ocorrência. Pô, se eu não consigo sentar duas horas na cadeira, como é que eu vou lá no meio do... Cara, eu já, eu já... Vou falar assim, uma ocorrência bem mais simples da minha que eu já participei. Mas, velho, você fica lá esperando três horas, quatro, não sabe se vai dar certo ou se não vai. Meu, é muito mais puxado o negócio. Então, assim, pessoal, é muito da hora estar perto de gente assim, sabe? Muito foda. Então, meu, é... Pega os aprendizados, vê como eles portam. Uma coisa que eu achei legal, ele contando a ocorrência, pô, foi do nada. Tivemos que ir lá buscar o cara. Foi do nada, mas só deu certo do nada porque tinha uma preparação fodida, constante ali. É a mesma história do candidato. Ah, vou esperar o edital, vou esperar a hora que sai. Fudeu, não tá preparado. Agora, se você tá preparado, você abre o edital agora, com prova amanhã, você fala, vou lá fazer a prova. Muito massa, cara. Muito massa mesmo. Foi legal você tocar nesse ponto. Inclusive, é o lema do pote, né? A qualquer hora, em qualquer lugar, para qualquer missão, né? Então, isso já pressupõe que a gente tem que estar preparado quando a missão aparece. Não tem como a gente... Claro que a gente faz um ajuste fino ali, né? Lógico. Mas o core da coisa, né? O principal ali, tem que estar formado já. Estudar com o edital na praça, não tem como. Isso aí é... A não ser quem tá começando a estudar, né? Outro dia eu até falei isso lá no Telegram. Tu tá lá também no Telegram. Sim, sim. Eu falei assim, galera, quem teve o concurso agora, da Polícia Federal, né? Da PRF, eu me parei desanimado, que tinha começado a estudar há seis, sete meses, e outros começaram com o edital já aberto, e acharam que fossem... que iam melhor na prova, né? Eu falei assim, cara, é normal. Geralmente, quando a gente começa a estudar, a gente entra com esse edital aberto, né? A gente vai naquela onda, tem um amigo já estudando. E quando passa esse primeiro concurso, que quase sempre não dá certo, porque é normal que não dê certo, é ali que vai ser definido, que serão definidos os próximos aprovados, no próximo edital. É continuar, né? Quem para, sai da fila, pra entrar de novo no final da fila, quando abrir o próximo edital, vai ter o mesmo resultado que teve, do que fez igual ao anterior, né? Vai ser aprovado, e provavelmente, de novo. É foda. E aí, até completando, uma coisa que eu vejo, que eu considero o maior erro, emendando. O cara vai lá, presta o concurso. Vamos, eu vou pegar um exemplo aqui da prova da Polícia Militar do Estado de São Paulo, tem 60 questões. Pra ele ter a redação corrigida, pelo menos metade ele tem que acertar. Aí, eu vou fazer uma comparação, galera, pra você que tá ouvindo aqui, é uma comparação grossa, só pra você entender, sabe? É superficial. Você, vamos supor, você foi lá, fez 25 questões. Você queria mais de 30, pra ir pra correção da redação e tudo mais. Mas você fez 25. Vamos supor, você, é como se eu fosse dar um nome, um rótulo. Você é um candidato que está no nível 25. Aí, você para de estudar, vai descendo. 20, 15, 10, 5, 0. Abre outro edital, você sobe de novo, e você vai lá, para no 25. Aí, fica frustrado, para de novo, desce. E você sempre sobe e desce do 0 até o 25. O que que é o correto? Tá aqui, cara, o João tá te contando. Pô, acabei de emendar, não deu bom? E é como ele disse, né? Você não tava estudando, é óbvio que não vai dar bom. Qual nível eu tô? Sustenta dali, porque o crescimento vai a partir do 25 pro 35, pro 40. Galera, para com esse negócio de estuda, para, estuda, para, estuda, para. É contínuo. Aí, você vai ver resultado da parada. Aí, você vai ver. E até assim, Alex, a gente começa a estudar, a nossa compreensão da matéria é uma, né? Então, quando a gente continua a estudar, que a gente começa a absorver e entender aquilo, de repente, parece que dá um estalo e você começa a compreender a matéria de outra forma. Você fala assim, caramba, eu nunca tinha pensado dessa maneira. Então, você abre um estágio. E quando você continua, você dá outro estalo. Então, são camadas que a gente vai penetrando ao longo do estudo. Se a gente estuda e para, estuda e para, a gente vai estar sempre naquela casca ali, que não é suficiente, né? Que não é suficiente. Que massa. Então, o estudo tem que ser prolongado, porque ninguém... Assim, eu falo muito nisso também, para a galera que me acompanha lá. A gente não vai sentar e fazer um estudo único e vai entender tudo que a gente pegou para estudar. A gente vai sentar e vai entender uma primeira camada daquilo. O máximo que a gente vai conseguir. A gente não vai conseguir mergulhar fundo naquilo. E depois, num segundo ciclo que eu chamo, quando a gente volta de novo, né? Volta de novo é... Quando a gente volta para rever aquilo, e aí a gente consegue abrir um novo porão ali e a gente consegue entrar em uma outra camada do estudo. E a gente vai fazendo isso sucessivo, às vezes, até passar. Eu acho que o processo é esse. Boa. Que massa, que massa. E, João, falando agora já que a gente entrou em prova, preparação, na sua concepção, né? Conhecendo... O que você diria, assim, se eu fosse deixar livre e falar assim, cara, o que você acha que um candidato da Polícia do Estado de São Paulo, ele tem que aplicar? Algo que você aplica para você e que... Enfim, alguma coisa, fala assim, meu, faz isso aqui... Não, faz isso aqui, é difícil porque não tem receita, né? Mas, assim, conceitos que você passaria para ele que está na rotina de estudo ou que vai começar, enfim, alguma coisa. Eu acho que, assim, o estudo é uma coisa muito individualizada, né? Então, acho que a gente... É lógico que existem coisas que já foram testadas por muita gente e deram certo. Então, as chances de darem certo com você são muito grandes também, né? Mas sempre a gente tem que fazer adaptações. Cada um tem uma forma de estudar, cada um tem uma necessidade, uma limitação, seja material, seja intelectual, é normal. Nós, cada um tem uma forma de aprender. Alguns são mais visuais, outros são mais auditivos, outros são mais sencientes. Então, existem vários tipos de memória, então tudo isso varia muito. Mas tem um conjunto básico, assim, de princípios ou técnicas, vamos dizer assim, né? Que são comuns a todos, né? Então, é você sabendo que existem três tipos de memória, né? Três tipos de estudantes, né? O visual auditivo e o sinestésico, né? Que é o que gosta de escrever, que ele aprende mais escrevendo. Eu sou muito assim, né? A gente tem que procurar estudar estimulando essas três formas de memória. Então, quando eu estudo, eu tô lendo ali, ou seja, a história pra PM, né? De São Paulo, eu tava vendo um podcast seu. Muito interessante sobre a Segunda Guerra. Aprendi coisa pra caramba ali, legal pra caramba. É um tema que me interessa. Então, eu gosto de estudar sempre imaginando a situação que eu tô lendo, né? Isso faz com que a gente prenda os dois lados do cérebro no estudo. Porque a gente tem um lado que é mais racional e um lado que ele é mais criativo. E é por isso que, às vezes, a gente fica duas horas lendo uma coisa e pensando em coisas totalmente diferentes. Então, passa duas horas, a gente lê dez páginas, mas não sabe nada do que tá ali. A gente não sabe em outro lugar, né? Então, pra gente conectar essas dois hemisférios do cérebro, a gente tem que imaginar o que tá lendo. Então, a gente consegue ficar conectado ali, né? Então, essa é uma técnica que eu gosto muito. Pra quem é visual, principalmente, eu me imagino lá, quando eu tô estudando, por exemplo, direito penal, o delegado tocando o inquérito. Então, eu imagino, né? Eu, como delegado, na delegacia, recebendo flagrante, né? Eu tendo que determinar, vai pro escrivão, vamos lá, vamos ouvir, faz a nota de culpa, né? Ou até o prazo. Então, eu me imagino naquela situação. Isso me ajuda muito. Eu gosto de fazer, o que eu aprendi, me disseram que é o método Feynman, eu não conhecia por esse nome, eu conhecia como validação. Então, os assuntos que são mais importantes, depois que eu estudo, né? Que eu leio, eu tento explicar esse assunto pra mim, né? Sem algum caderno. Isso, eu acho que é a melhor forma que você pode ter de apreender o conteúdo, né? Isso já tem muito a ver com a memória visual. Você tem que exteriorizar aquilo, né? Verbalizar o conhecimento. Inclusive, tem estudiosos que dizem que você só aprendeu de verdade aquilo que você consegue explicar. Sim. Então, às vezes a gente lê uma coisa, fala assim, então me explica, você ainda não sabe. Por quê? Porque você tá naquela primeira camada ainda, né? É o que é normal. Quem tá começando tá na primeira camada. Então, você tem que forçar a sua explicação sobre aquele assunto que você estudou. A cada vez que você estuda, ela vai ser cada vez mais aprofundada. cada vez mais detalhada. É normal que no primeiro momento de estudo, você explique uma coisa de forma muito simplificada. Sim. É o teu nível de entendimento, né? Isso fica bem claro. É, como é que a gente vai se aprofundando na matéria. Isso é uma outra técnica que eu gosto muito, dessa validação. É, eu fiz uma, eu fiz uma, eu faço umas lives com a galera às vezes, né? Tal, tudo mais. Em alguns momentos eu falo sobre estratégias. E eu fiz uma específica sobre isso. Galera, pra vocês verem que legal. É, é, é muito, muito, a maior parte da galera que tá ouvindo aqui provavelmente já participou. E é muito massa, porque, galera, não é combinado. Olha só pra você ver que interessante. Então, são, é, são coisas que, que, meu, vale a pena. E, cara, é muito foda isso, né? Só pra, pra galera lembrar aí, que já participa das lives, é aquele lance que eu falo, né? A Einstein, ele falava isso também, velho. Se você não tem a capacidade de ensinar algo pra uma criança, significa que você não aprendeu nada. E uma coisa que eu vi quando a gente usa, né, é, é, a estratégia do Feima, é, você tá lá estudando. Quando você vai se dar uma aula, vamos falar assim, né? Se, vamos falar, é, dar uma aula, estruturar, obrigatoriamente você tem que estruturar logicamente na sua mente. Então, quando você faz isso, também já ajuda. Meu, legal pra caramba, muito, muito bom. Galera, já fiquei feliz dele falar que uso também, bom pra caramba. Não, isso me ajudou fundamental, essa técnica, pra mim, a prova oral, né? Na magistratura são três fases, simplificando, são três fases, né? A primeira prova, ela é objetiva. A segunda prova, ela é dissertativa, com questões dissertativas, e duas sentenças, né? Uma cível, uma criminal. Então, você passando a primeira fase, você vai fazer essas três provas, dissertativa, que sentença cível e criminal, e você tem que tirar seis na dissertativa, de dez, né? Pra poder ter as sentenças corrigidas. E uma vez corrigidas as sentenças, você tem que fazer seis em cada sentença, pra você aí, sim, poder fazer a prova oral, né? Então, não tem como você aprender a explicar a matéria quando você já tá na prova oral, né? Muito difícil. Então, já classificado pra prova oral lá no Ceará, eu tava treinando com uma fonoaudióloga, né? E ela falou assim, ó, João, você vai se gravar, explicando a matéria, né? Pra gente corrigir os erros ali, e ajustar as coisas. E, cara, foi a melhor forma de estudar, foi eu, né, dissertando ali pro celular, e eu ia entrando cada vez mais, detalhando cada vez mais, e nem eu sabia que eu sabia tanto a matéria. Muito interessante isso. Que massa! Me ajudou muito na prova oral. Uma coisa que eu acho também muito interessante, antes da gente começar a estudar uma matéria, a gente dá um voo, assim, superficial sobre a matéria toda, sabe? Então, antes de você entrar, assim, nas ramificações, você olhar de cima e falar, ó, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, né? No direito penal, o crime, hoje em dia, ele é um fato típico, ilícito e culpável. Então, a gente fala que são três substratos do crime. E cada substrato desse tem várias ramificações ali dentro de institutos, né? Então, antes de eu estudar, por exemplo, a teoria que vai excluir a ilicitude no estado de necessidade, antes eu tenho que saber que o estado de necessidade faz parte do substrato da ilicitude, né? Então, primeiro, eu tenho que entender que crime é um ato típico, ilícito, culpável, para depois eu entender que dentro da ilicitude eu tenho o estado de necessidade, tenho a legítima defesa. Então, antes de entrar lá nos detalhes, dar esse voo superficial, compreender onde você está mergulhando, eu acho que também é muito interessante para a gente conseguir, né? Encaixar cada assunto na sua gaveta correta, para na hora de resgatar isso. E revisões, Alex, sempre. Massa. Esse da leitura geral, esse overview, a visão de cima, assim, eu dou um exemplo sempre para a galera de história. Às vezes o cara vai lá estudar a Segunda Guerra Mundial, ele não entendeu ainda a primeira. Cara, tudo é uma consequência. Você tem a visão geral. Primeira, segunda, deu isso, pá, 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 desencadeou isso daqui. Meu, o negócio encaixa. E aí, depois, é claro, você vai aprofundando, igual o João falou. Pô, que massa. E a última é revisão. Revisão. Revisão é fundamental. Fundamental. Porque a gente tem uma curva do esquecimento muito grande, né? Então, a gente estuda uma coisa hoje. Eu não sei as estatísticas exatas, né? Existem estudos sobre isso. Mas, por exemplo, você estudou uma matéria hoje. Se você não revisar essa matéria amanhã, você já perdeu, tipo, 80% do que você leu. Sim, sim. Daqui uma semana, não sobrou 10%. Daqui um mês, é 1%. Então, se a gente for fazer um estudo de médio e longo prazo, né? Nosso estudo vai durar, aí, quiçá, anos, né? Eu não sei mais ou menos qual é a média de preparação para a PM de São Paulo. Mas eu acredito que, no mínimo, aí, uns seis meses é um prazo, assim, mínimo que o cara está estudando, né? Exato, exato, exato. Seis meses, assim, vou falar assim, um período legal mesmo, um ano. Pô, pô, é claro que o candidato consegue, se ele se matar em seis meses, se esforçar, tal, dedicar alguns, dependendo da história, a história dele um pouquinho menos, porque ele já tinha uma preparação antes. Mas, assim, porra, uma orientação que eu dou é para considerar um ano. Por quê? Porque meio que obriga o cara a saber que ele vai ter que sentar a cadeira um ano ali para ele poder fazer isso. É bem legal. É, nos concursos policiais, assim, mais para a Polícia Federal, né, que eu estou mais antenado, eu falo para a galera, assim, que eu acho que é, no mínimo, um ano e meio a dois para você estar competitivo, né? A partir daqui, pô, já é plausível que você passe, né? É a regra. Lógico que tem as exceções, né? Que o cara demora um pouco mais, um pouco menos. O prazo, ele é sempre... Não tem como afirmar como dar um prazo. Eu fiquei quase seis anos estudando para magistratura, né? Quando eu comecei a estudar, eu achei que em três anos eu fosse passar. Passei em seis, mas não parei, porque se eu parasse, eu ia perder os anos que eu já tinha estudado, né? E também não existe parar, porque eu nunca nem pensei em parar de estudar. Mas as revisões, porque você começa a estudar hoje, pô, a prova vai ser daqui a seis meses. Como é que você vai lembrar o que você leu há seis meses atrás, né? Impossível. As questões vêm com aquela pegadinha, com aquela coisa toda. Então, eu sempre faço isso, né? Eu faço revisões 24 horas, faço revisões de 24 horas, de uma semana, um mês e revisões mensais até cinco meses. Então, todo dia, antes de começar o meu estudo, eu começo pelas minhas revisões, né? Então, eu faço a revisão do que eu estudei no dia anterior, na semana anterior e nos meses anteriores até cinco meses retroativa. Depois eu também já paro. Então, eu tenho uma planilhinha de Excel que eu boto lá, né? Então, hoje é dia 28. Então, tá lá na planilhinha que eu botei, né? Revisar dia 27, dia 20, 20 de maio, 20 de abril, 20 de março, entendeu? Massa. Eu faço dessa forma. Pra ter gestão ali do que vai revisar. Massa. Exato, exato. Eu marco por dia, eu marco por matéria, sabe? Sim, sim. Eu tenho um caderno onde eu estudo fazendo tópicos ali, mapas mentais, o que me der na telha na hora, né? Mas o registro, palavras-chave ali, gatilhos, sim. E pra me ajudarem nas revisões, né? E eu boto a revisão por dia. Então, se um dia eu estudar três matérias, vai estar tudo ali em um dia só quando eu for revisar o reviso daquele dia. Você tem o hábito de montar mapa mental ou só palavra-chave? Você costuma fazer alguma coisa assim ou não? Varia, assim, meio de época. Ultimamente, eu tenho montado mais estudo em tópicos, sabe? Sim, sim. Porque o estudo que eu tenho feito agora, no concurso, minha aprovação foi em 2019, né? E no meu concurso, a legislação que ia sendo atualizada depois do edital, ela não era cobrada. Então, eu parei de me atualizar e fui focado no que estava em vigor na percurso do edital, né? Entendi. Exato. Então, eu me vi agora muito desatualizado. Teve muita mudança legislativa, né? Desde 2019, pacote anticrime e tal. Então, eu estou fazendo esse estudo mais para eu me manter, né? Atualizado ali. Então, eu tenho estudado muito a lei, lei seca. E eu gosto de fazer esse esquema de tópicos. Tem institutos que têm alguns requisitos prazos e tudo. Então, eu tenho feito mais em tópicos. Mas, às vezes, eu faço mapas também. É o que me dá na hora. Porque eu acho, assim, a depender da matéria, nosso cérebro, ele organiza as coisas de uma forma diferente. Exatamente. É igual, por exemplo, aqui também, né? A galera vai citar, por exemplo, pô, matemática. É de um jeito. Pô, história. De outro, né? Exatamente. Legal. Legal. É aquele lance de consciência, né? O candidato ter consciência, tipo, do que está rendendo, o que não está. Eu vejo, assim, hoje, a galera muito numa sede, assim, tipo, assim, a técnica mortal de dois mortal pra trás, não sei o que. Sabe uma técnica? Cara, não... Meu, sabe o que é mais incrível? Olha isso, velho. É uma coisa que eu achei legal pra caramba que ele falou é o seguinte. Pô, não tem receita, mas você vê coisas que são validadas em todas as pessoas que têm todo tipo de aprendizado. Galera, primeira coisa, visualizar conteúdo na hora que você está estudando. velho, é aquilo que a gente fala nas lives. Velho, eu estou muito feliz com isso aqui. Cara, João, porque, assim, é muito bom a galera... É bom a galera ver que, tipo assim, meu, se você não está fazendo ainda, você já entendeu que só aqui você já está errando. Primeira dica que ele deu, visualizar o conteúdo. Está lendo, vai visualizando lá, encaixando dentro de um modelo visual pra você. Vai ajudar pra caramba. Você tem uma feima, que é o quê? Você vai lá, acabou a aula, vê tudo o que você aprendeu e cria uma explicação, dá uma aula, como se fosse dar uma aula pra alguém. Leitura geral, entende a parada de cima e revisão, né? Velho, animal, muito massa mesmo. Desculpa até te cortar pra fazer os encaixes aí, mas só pra ir sistematizando pra galera. Imagina, imagina. Porque, assim, tem a regra e tem as exceções. Sempre vão haver as exceções, né? Mas a gente tem que falar o que é a regra, né? Então, assim, a regra, o que a maioria se dá bem, o que a maioria das pessoas que tem sucesso aí quando a gente conversa, às vezes sem saber, sem saber o nome, fazem a mesma coisa. Como você vê, o feio, o feio, o feio, eu aprendi há pouco tempo que tinha essa técnica com esse nome, né? Eu tinha aprendido com outro nome, fazia. O importante é fazer a técnica, né? Sim. E testar. Uma coisa que eu falo muito também, assim, nós não somos robôs, né? Que a gente vai inserir uma programação, um código matemático e a coisa vai funcionar. Então, a gente não, a gente não está bem, a gente não rende a mesma coisa todo dia, né? Tem dias que a gente está melhor, tem dias que a gente não está. Então, a gente tem que se conhecer, né? Para a gente conseguir ter essa flexibilidade de se ajustar. Eu não consigo sentar todo dia e ler a mesma quantidade de páginas do livro. Porque tem dias que eu vou estar me sentindo mal, tem gente que vou estar me sentindo melhor. Então, a gente tem que saber que se conhecer para ir dosando, né? Essa medida. Porque senão a gente desanima. A gente fala assim, pô, assim, o cara está no ritmo estudando 10 horas por dia durante uma semana. Aí, dá um dia lá e ele não está muito afim. Mas, claro, né? Ele já está cansado. A gente fica cansado também. Então, você tem que se conhecer. Tipo assim, pô, hoje eu estou cansado porque eu exagerei nos últimos dias. Então, eu vou dar uma descansada. Às vezes, por exemplo, eu estou no maior gasto para estudar, mas eu já estudei muito. Eu falo assim, cara, eu não vou forçar mais porque vai me comprometer o dia de amanhã. Eu prefiro segurar por aqui e manter uma constância do que ficar estudando em picos, né? Sim. Então, acho que é muito importante se conhecer, mas a gente só consegue se conhecer colocando em prática, testando, né? Então, não tem muito esse negócio de, às vezes, a pessoa, ela quer primeiro aprender a estudar para sentar para estudar. Eu acho que não é assim. a gente tem que começar a estudar. E aí, a gente vai lapidando, vai aplicando uma técnica aqui. Pô, isso aqui deu certo. Pô, isso aqui não deu certo. Pô, eu tentei estudar uma hora e meia seguida, não ficou legal. Pô, eu fiz meia hora, eu achei que eu podia ir mais. Então, você vai achando o seu tempo, né? Sim. Ideal de estudo. Cada um tem uma capacidade de concentração, né? Ótima para si. Então, às vezes, tem dias que eu, meia hora eu estou desconcentrado. Tem dias que eu fico uma hora, uma hora e vinte, e vou de boa. Então, até o meu tempo de estudo varia conforme o dia, porque eu já me conheço há muitos anos estudando, né? E é legal, a pessoa... Eu acho que é importante. É massa a pessoa ter consciência também disso, do tempo e tudo mais, saber se autoavaliar, porque isso pode acontecer, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Pô, não estudo, Alex. Pô, formei já na escola, faz tempo que eu não pego e tal. É óbvio que a sua capacidade de concentração ali vai durar. Estou criando aqui, vai, vinte e cinco minutos. E aí, quanto mais você insiste nesses vinte e cinco minutos, a tendência é que você comece a passar para trinta, para quarenta, porque senão, às vezes, você monta um cenário baseado em hoje, né? Igual o João falou. Pô, você vai se conhecendo, chega uma hora que está para cima, né? Enfim, o cara vai evoluindo, né? Você vai ganhando como se fosse um condicionamento intelectual, né? Um condicionamento físico, você vai ganhando gás ali, né? Vai aprendendo a se concentrar. Pô, que massa. E tem uma coisa também muito interessante, Alex, quando a gente não está acostumado a estudar, a gente senta para estudar, parece que o nosso subconsciente quer tirar a gente dali. Então, a gente senta, a gente lembra que tem que pagar a conta, lembra que tem que ligar para fulano, aí, pô, você quer comer, então você também tem que doutrinar o teu próprio subconsciente, né? De que, pô, agora é a hora do estudo, desliga tudo, eu não vou levantar daqui, não importa o que aconteça. e aí, a gente vai se disciplinando também. Eu ia te perguntar isso exatamente agora, notei aqui para te perguntar, porque eu costumo dizer que a primeira luta de um candidato, não é ele aprender o conteúdo, é ele ensinar o corpo dele, ah, se eu falei que eu vou ficar duas horas sentado, eu vou ficar duas horas sentado. E a minha pergunta que eu ia te fazer, é justamente sobre isso. no começo, lá, quando você começou a estudar, e quando devagar, a mente, assim, o que você fazia? Como que você, sei lá? É, na época, né, eu era muito novo também, acredito que a Maria, da tua audiência também, era nova, né, na época eu tinha 22 anos, eu acho, acho até que teus, teus, teus seguidores aí, são até um pouco, são até um pouco mais novos do que, do que eu era. Mas aí, eu sentava no meu quarto ali, e começava a estudar, a época, né, isso aí foi em 2002, 2003, então, era livro, era apostilo, era bem diferente, a forma de estudar, e, cara, eu me internava no quarto mesmo, eu não tinha muito, assim, eu sempre comi muito, né, cara, então, quando eu já estava meio cansado ali, de saco cheio, eu levantava, ia na cozinha, comia um sanduíche e tal, e voltava, eu sempre tive essa coisa, assim, do, eu acho até que, eu subi até meio maluco por isso, sabe, para mim, não existe a perder tempo, cara, tipo assim, cara, pode tirar meu dinheiro, mas não tira o meu tempo, sacou? Que pariu, velho da hora. assim, eu não consigo ficar 30 minutos, sem fazer nada, sabe? Hoje, eu estava conversando com a minha esposa, a gente estava querendo planejar uma viagem com as crianças e tal, e a gente estava vendo lá, como é que é, acho que, Jericoacoara, até no Ceará, para conhecer, aí tem aquelas redes que ficam na água, assim, né? Sim, aí a gente olhou a foto, assim, caramba, que legal, aí eu pensei na minha esposa, eu falei, cara, é lindo isso aqui, só que eu nunca vou conseguir ficar sentado nessa rede sem fazer nada, não adianta entrar lá, eu não vou sentar lá, cara, admiro que consegue, mas eu não consigo, cara, eu não consigo, então, assim, eu vou querer pegar um livro, vou querer fazer alguma coisa, vou fazer uma embaixadinha, vou dar uma corrida, eu não consigo ficar parado, sabe? Então, eu sempre tive esse negócio de aproveitar o máximo o meu tempo, o meu dia, é até meio doido isso, né? Nem recomendo que a galera seja tão assim que eu não sou. Mas é tudo, cara, eu me identifico totalmente com essa parada aí também, é a mesma coisa. É o perfil da galera da TV. É, começa a me dar, e galera, e outra coisa assim, ó, importante, pô, Alex, eu me acostumei a ver um Netflix, eu, cara, eu preciso ficar sem fazer nada, pra mim, meu corpo me puxa pra isso, cara, é simplesmente uma questão de hábito, entendeu? É simplesmente uma questão de hábito. Então, hoje você cria uma rotina de uma hora, daqui um mês, seu corpo tá fortalecido pra aguentar uma hora e meia, daqui um mês, ele tá fortalecido pra aguentar mais, e aí chega o momento que você se vê desse jeito. Cara, eu não aguento ficar parado, porque eu, eu, eu desse jeito também, né, trabalho. Galera, pra vocês terem noção, é uma sexta-feira, nove horas da noite, nós estamos gravando isso daqui. Então, e o mais legal, eu sempre valorizo muito isso, mandei a mensagem pro João, cara, ele falou, falou, cara, o horário que eu tenho é esse, e veio, mano, muito da hora. Então, assim, pessoal, aplique essa parada. Se nós, hoje, o nosso, a nossa atuação, é produzir um conteúdo, estudar também, nos bastidores aí, mas, você tem que pensar assim, porra, velho, os caras estão gravando um vídeo, nove horas da noite, e eu tô, o quê? Tô passeando, eu deveria estar estudando, que é o seu ofício hoje, né, estudar. Pô, que massa. E, deixa eu ver aqui, o que mais? Nós estamos começando, galera, nós estamos com quase uma hora de podcast. João, começando a partir pro encerramento, ainda tem, você fica à vontade, se quiser falar, mas assim, é uma coisa que eu sempre pergunto, cara, se eu for mandar uma mensagem assim, coração mesmo, porque, eu vou, a gente que, principalmente você tá começando a acompanhar, a galera que tá estudando também, a gente vê as dores que a gente viveu, né, quando tava prestando, estudando. O que você diria pra galera que tá aí, ou que, ah, fui reprovado, ou começou agora, tá com medo da prova, o que você falaria? Cara, é assim, eu não conheço ninguém que tenha ido direto pro sucesso, pro objetivo dele, sabe? Ninguém começa do zero e vai direto numa linha reta, então, o sucesso, ele é consequência de uma série de fracassos e retomadas, né, então, assim, no meu caminho pra magistratura, pra vocês terem uma ideia, eu fiz, eu contei outro dia, eu fui por alto, eu fiz nove segundas fases, então, eu fui reprovado só em segunda fase, nove vezes, nove vezes, teve uma vez, no TJ Paraná, que eu fui reprovado com 5,9, eu precisava tirar seis, né, na nova dissertativa, tipo um décimo na parada, 5,9, 5,9, e aí a maioria da galera ia se desanimar, falava assim, pô, eu não quero mais isso aqui não, eu falava assim, cara, eu tô quase no seis, tô quase, faltou um décimo mesmo, disse que eu tava estudando, porque, pô, antes eu tirava quatro, agora eu tô com 5,9, tô caminhando, eu vou chegar lá, e é esse o pensamento, eu sei que quando a gente tá sentado, estudando, a gente, acredito que a grande maioria de vocês, que tá nos assistindo, nos vê como pessoas, assim, diferentes de vocês, eu sei porque, eu cansei de estar desse lado aí, que vocês estão agora, então, eu olhava o professor, e falava assim, cara, esse cara é fantástico, eu nunca vou conseguir, eu tô aqui de chinelo, sentado, adotando as coisas, mas, cara, nós somos exatamente iguais, exatamente iguais, nós somos feitos da mesma matéria, sabe, nós, acredito eu, somos criaturas divinas, né, criados, né, a luz e a imagem do Criador, então, assim, não existe pessoas menos capazes que outras, o que existe é pessoas com mais vontade, com mais resiliência, pessoas que não se entregam, né, que quantas vezes caírem, vão levantar, e são essas as pessoas que vão chegar lá, porque ninguém chega lá sem cair, então, tem até uma cena do Rock, Rock 6, Rock Balboa, cara, eu sou fã de Rock, né, eu também, imagina, cara, ele tem um perfil muito parecido, depois eu vou até fazer um comentário sobre comprometimento, que eu já sabia que você tinha a mesma vibe, e aí o filho do Rock vai reclamar com ele lá, porque ele quer voltar a lutar, né, ele já tá velho e tal, e o filho dele meio que se sente na sombra do pai, né, então ele pede pro pai não lutar, porque o pai meio que eclipsa ele, né, e tal, e aí o Rock dá um esporra no filho dele ali, né, e ele fala o seguinte, ele fala, cara, na vida, não importa o quão forte você bate, do que você vai sempre apanhar, você vai sempre apanhar, então o mais importante do que bater forte, é você resistir as pancadas que a vida vai te dar, e é justamente o que o Rock é, né, cara, porque o Rock vem bem lá do Rock 1, que a maior habilidade dele é apanhar, apanhar, soltou uma porrada, velho, pô, a estratégia dele é apanhar até o cara ficar cansado, tá ali, pra ele ganhar o cara, aí o cara cansou, não, não, não é essa estratégia, Rock 4 foi a estratégia dele, contra o Dragon, pô, ele falou, não, ele vai trançar, quer dizer, irmão, a gente traz isso pra nossa vida, cara, é isso, né, chega lá quem tem mais resistência pra apanhar, não adianta você ser fodástico, porque a vida vai sempre te pôr de joelhos em algum momento, então, mais importante do que ter essa fortaleza pra bater, pra ir, pra ter essa habilidade, o mais importante é você ter a resistência, né, desenvolver essa resistência, essa resiliência, e essa resiliência, ela só vem da certeza de que todos que chegaram lá, passaram por isso, né, essa certeza só vem, é, do momento, a partir do momento que você não se vitimiza, né, ninguém te deve nada, meu irmão, se você teve uma dificuldade, se você tá sem dinheiro, irmão, o problema é teu, a vida não quer saber disso, quando a prova vier, não vem uma prova pra quem tem um pai legal, pra quem tem um pai chato, pra quem tem dinheiro, pra quem não tem dinheiro, irmão, a prova é a mesma, se você ficar parado, com pena de si, achando que alguém te deve alguma coisa, você vai ficar parado, irmão, então, cara, se você não andar, ninguém vai te empurrar, ninguém vai te empurrar, na vida real, ninguém vai te empurrar, dentro da tua casa, a mãe traz um leitinho, traz um mescal, mas quando tu cai na vida real, meu irmão, é selva, então é contigo, é faca no dente, vai pra cima, esquece as limitações que você tem, não foca nisso, eu acho, tem uma filosofia muito interessante, comecei a estudar inglês há um tempo, eu falei assim, cara, vamos pegar a fluência nesse negócio, e aí, o professor fala assim, cara, você tem que assistir muito, conteúdo em inglês, de nativos, né, você tem que ouvir séries, vídeos, né, nativos falando, só que o problema é que você não entende quase nada, quando você começa a ouvir, né, e ele fala assim, o problema é que as pessoas querem ouvir, assistir um filme em inglês, e elas ficam focadas naquilo que ela não entende, você tem que focar naquilo que você entende, então, você começa a ouvir, fala, opa, eu entendi essa palavra, então, você foca no que você entendeu, o que você não entendeu, não, isso passou, e com o tempo, você vai entendendo cada vez mais, vai encaixando a parada, você não foca naquilo que você não conseguiu aprender, foca no que você aprendeu, cara, hoje eu aprendi isso, o que você não aprendeu, dane-se, vai virar outra oportunidade, você vai continuar insistindo, então, a gente tem que focar no que a gente tem de forte, no que a gente tem de bom, se a gente focar sempre no que a gente tem de ruim, a gente nunca vai conseguir, a gente vai estar se puxando para baixo, né, então, focar no que a gente tem de bom, no que a gente tem de forte, e parar de achar que alguém deve alguma coisa para a gente, e a gente tem que ir para dentro, ir para dentro, não tem esse negócio. Galera, eu vou falar uma parada, ainda não acabou aqui não, você vai continuar vendo aqui, nós vamos finalizar bonitinho e tal, tudo mais, mas você tem obrigado, você tem obrigação, que a hora que você sair desse podcast, clicar no link do perfil dele, ir lá e mandar a mensagem, falar assim, João, ouvi seu podcast, cara, eu aprendi isso, isso e isso, vou fazer isso, obrigado, cara, é o mínimo, é o mínimo, porque assim, eu vou falar, o que que motiva, vou falar baseado em mim, cara, quando chega uma mensagem dessa, você fala assim, mano, eu ajudei uma pessoa, e ele está aqui para isso, e quando, cara, você vê quem é uma pessoa, quando ela fala, desse jeito assim, então, velho, você tem obrigação, você, homem, mulher, que está ouvindo aqui e tal, que tem o foco de ingressar nas fileiras da Polícia Militar, você vai lá e você vai dar essa contribuição, mano, porque assim, velho, eu estou pensando que já, é aquilo a parada da Lei das Cinco Médias, eu já vou sair daqui, cara, eu estou querendo, eu vou pôr a faca no dente, já vamos estudar, velho, vamos arregaçar, muito massa. É muito recompensador, essas mensagens são muito recompensadoras para mim, ainda hoje eu recebi uma mensagem de um rapaz, que eu passo na Polícia Rodoviária Federal, e falou, pô, João, muito obrigado e tal, né, eu até falei assim, cara, você conseguiu isso sozinho, né, eu aqui, às vezes, eu boto um conteúdo para dar uma motivada e tudo, mas é óbvio que essa vitória sua foi construída com muito esforço seu, né, eu agradeço, fico muito feliz, né, com o seu reconhecimento, mas a vitória foi sua, mas é muito legal receber essas mensagens, eu faço questão de responder todo mundo, até alguns amigos ali, né, que a gente vai fazendo, vai interagindo com a galera, eu queria até fazer uma observação, Alex, que, cara, desde que eu te conheci, né, com essa completa seu conteúdo, a gente percebe, eu percebo, eu presto muita atenção nisso, né, nas pessoas, assim, que fazem uma coisa bem feita, assim, pessoas vitoriosas, eu paro, assim, eu sou muito observador em relação a isso, né, e eu vejo o seu conteúdo, né, eu estudo a forma como você se comunica, né, como você faz o seu conteúdo, e eu acho um conteúdo de excelência, você faz um trabalho de excelência, e eu tinha certeza absoluta, que você era um cara preciso, assim, no comprometimento, assim, com, como é que eu vou te falar, assim, comprometido com os seus compromissos, assim, vamos falar assim, por exemplo, você falou assim, João, fala pra mim um dia, uma hora, que o povo vai me arrumar aqui, vai dar meu jeito, aí eu falei assim, pô, cara, o cara me deixou uma situação, né, pô, que horas que eu vou marcar com o cara, porque meus horários são meio ruins, né, aí eu te mandei, eu falei, cara, sexta-feira fica ruim, porque eu sei que sexta-feira, eu meio que o cara, não, sexta-feira, nove horas está marcado, e a gente não se falou mais, mas eu sabia, pelo perfil da pessoa que você é, pelo teu conteúdo, que eu não precisava, te contactar de novo, durante a semana, eu sabia que o nosso compromisso estava marcado e ia acontecer, e hoje de manhã eu falei assim, cara, acho que eu vou dar um toque no Alex, porque já é hoje, né, quando eu fui ver, estava a tua mensagem lá, e aí, tudo certo pra hoje? E aí eu falei, cara, tudo certo, só estou um pouco inseguro, porque eu não sei mexer no aplicativo, né, pra gente fazer, que horas você, aí você já mandou, que horas você quer testar? Falei, vamos fazer oito horas, uma hora antes, irmão, deu sete e cinquenta, estava a tua mensagem aqui, e aí, tá pronto aí pra testar? Quer dizer, cara, isso é comprometimento, né, é comprometimento com o teu objetivo, eu sei que o teu objetivo aqui, Alex, é levar a galera a atingir os objetivos dela, né, é um objetivo, é um super objetivo, vamos dizer assim, né, e eu sei que você faz isso com excelência, eu sabia que você teria esse nível de comprometimento, que só se confirmou hoje, né, então eu acho que pessoas de sucesso, também tem esse comprometimento, de fazer o que se predeterminaram a fazer, né, eu acho que isso aí é fundamental pra todo mundo que quer chegar lá também, ter o comprometimento, né, fazer o que tem que ser feito pra chegar lá. Galera, como é que eu encerro isso aqui agora, meu Deus, pessoal, seguinte, João, de verdade, vou mandar real, me sinto honrado, de verdade, de verdade mesmo, me sinto honrado, porque, cara, todo mundo que participou do podcast, tá ligado que você é um cara diferenciado, e tipo, eu ouvi um elogio de um cara, meu, é foda, muito obrigado mesmo, e vou te falar assim, cara, uma parada que, é, que eu faço sempre, né, e hoje foi, foi forte pra caramba, galera, eu tava participando com vocês como aprendiz, velho, né, em alguns momentos eu parava, formava só pra finalizar, mas assim, o tempo inteiro, minha cabeça assim, velho, preciso fazer isso, preciso fazer isso, preciso fazer isso, porque é aquilo que eu falo sempre, pessoal, saiba escolher quem tá do seu lado, quem tá do seu lado não precisa ser fisicamente, é a pessoa que, é o que você olha, cara, você acorda de manhã, você abre a porra do WhatsApp, um grupo lá, foto, sei lá, gente morta, não sei o que, mano, pra que essa merda, velho, sabe, aí abre outro grupo lá, pô, porra, putaria, não, não, não putaria, sei lá, eu trabalhei com o capitão, ele falava assim, ó, tudo que não é produtivo é putaria, ele falava desse jeito, então assim, você abre um grupo lá, porra, não te acrescenta em nada, velho, cria o hábito de pagar o seu, o que é seu de cara já, depois paguei, pô, aí você vai, né, então por exemplo, o que que é pagar, é o seu estudo, porque essa parada quer transformar a sua vida, então assim, velho, quando eu venho aqui, participo de um podcast desse, embora eu tô participando, você tá me vendo aí na gravação, tudo mais, cara, o tempo inteiro eu tô aprendendo, então assim, João, obrigado, de verdade, de verdade mesmo, aprendi, aprendi pra caramba, e em nome de toda a galera, queria te agradecer, você abdicar aí da sua sexta-feira à noite, pra gente poder gravar, pra gente poder produzir isso daqui, e assim, cara, não tô sendo, como é que é, só pra, ah, final, quer elogiar, galera, eu deixei desde, bem claro, desde o começo, tenho uma admiração fodida pelo João, vocês viram a trajetória dele, e é muito curioso, e aí eu vou falar aqui, né, porque assim, a gente tá acostumado a ver a trajetória de um cara vencedor, por exemplo, o João, e aí, primeiro pensamento que vem, como ser humano, ah, mas ele já estudava, ah, será que, será que ele não nasceu gênio, será que não sei o que lá, e é legal quando ele vai contando, ele vai falar assim, cara, eu reprovei nove vezes, pra juiz, nove, chegou uma lá, cinco vírgula nove, e é muito massa, porque acontece com você que tá assistindo, às vezes, porra, faltou uma questão, cinco questões, que foda-se, dez questões, não tem problema, mas é até a mentalidade de falar assim, cara, tô chegando, velho, vou justar o que falta, então assim, João, foi muito massa, velho, foi muito produtivo, não tem nem como te agradecer, e a galera, vocês que me, que acompanha aqui, vocês tá ligado, se vocês é de casa, eu tenho um relacionamento com vocês aí, você é obrigado a ir lá, seguir ele, e mandar uma mensagem, falando de que forma que essa parada te ajudou, isso serve de duas coisas, primeiro, é combustível pra ele, pra gente aqui, pra todos nós, e a segunda, quando você tira um aprendizado, vocês já perceberam que todo vídeo eu termino, qual foi o maior aprendizado, qual não sei o que lá, então o que vocês vão fazer, nós vamos publicar uma foto, alguma coisa, vou pôr o link lá, vou disparar pra vocês, você tem a obrigação de ir lá, colocar seu aprendizado, mandar mensagem pro João, e falar, velho, obrigado e tal, é via dupla, todo mundo ganha, beleza? João, tem alguma coisa que você quer inserir pra galera, que não foi comentar, você queria falar? Não, eu achei interessante, não vou me alongar, eu sei que já tem bastante tempo, quando você falou de manhã, abre o WhatsApp, pô, tem uma putaria, tem não sei o que, cara, todos nós temos uma carga muito grande de energia dentro da gente, sabe? A gente pode direcionar essa energia pra qualquer coisa, desde pro desânimo, né, às vezes a gente vê sempre o lado ruim das coisas, então a gente direciona essa energia pras coisas ruins, tudo que eu falei pra gente não fazer, e também pra assuntos ruins, então, cara, a gente tá cheio de energia, e pô, tu há WhatsApp, e é pornografia o dia inteiro, cara, você tá gastando essa energia com coisas que não vão te acrescentar absolutamente nada, né, então, pô, tente se cercar daquelas pessoas que estão comungando, né, da mesma bucha que você, tente consumir conteúdos relacionados com aquilo que vai te levar pra cima, pra chegar mais próximo do que você quer, que aí você vai canalizando toda essa energia que você tem aí, que eu sei que você tem, que todos nós temos, né, isso vai virar um círculo virtuoso, né, a gente vai ter cada vez mais energia e canalizar isso pra coisas produtivas, coisas produtivas, então, quanto menos tempo você perder com aquilo que não vai te conduzir ao seu objetivo, melhor, mais rápido que você vai chegar lá. Deixando essa parada bem, top pra caramba, deixando essa parada bem visual pra você, lembra lá quando o João contou, nos cursos, vamos chamar de curso caveira, né, pra ficar mais fácil de visualizar aqui, o bagulho é embaçado. Curso de operações especiais, né, é, curso de operações especiais, tô lá, eu olhava pro lado, Alex, eu falava assim, meu, se o cara tá fazendo, eu vou fazer também, observa as pessoas que você tem o hábito de olhar pro lado, né, volta a dizer, pô, não vai julgar a tua família aí, velho, em algum, várias coisas eles te ensinaram, serve pra chegar até onde você chegou, você trocar de nível, às vezes você vai precisar de um outro modelo, tá tudo bem, tá tranquilo, né, e aí, olha, quem são os seus modelos hoje, porque é aquilo que a gente falou, porra, você abre seu grupo de WhatsApp lá, é, e aí, reforçando, né, quando eu falo putaria lá, o que é que eu quero dizer? Ah, coisa que não vira porra nenhuma na vida, ah, é, negócio de, sei lá, meu, a galera fica discutindo política, é um negócio, é interminável isso, velho, isso é interminável, não tô dizendo pra você ser um alienado, você vai estudar, mas, não tem por que você convencer outra pessoa de nada, eu vejo a galera fazer isso, cara, cuida da sua vida, cuida da sua vida, e a parada que eu gostei pra caramba que você falou também, é, meu, ninguém te deve nada, porque você tem aquela crença, ó, Deus, porque comigo, cara, nem Deus te deve, é muito louco isso, né, nem Deus te deve, eu dou um exemplo sempre aqui, João, que é aquela parada assim, ah, a pessoa fala muito assim, ó, ah, se Deus quiser, eu vou passar, eu falo assim, velho, se Deus não quiser, né, homem, mulher, se Deus não quiser, você vai estudar tanto, mas você vai estudar tanto, mas é tanto, que ele vai olhar em algum momento pra você, vai falar assim, eu vou precisar mudar de ideia, porque esse daqui, essa daqui, tá o bicho, cara, então, assim, é, João, meus sinceros agradecimentos, muito obrigado, galera, vou deixar o link do YouTube dele, do Instagram dele aqui, vão lá, segue, porque o conteúdo é de qualidade, vocês viram, né, um cara de excelência, e tem muito pra agregar na sua trajetória, aí no seu concurso, que você vai prestar, beleza? João, obrigadão, mestre. Eu que agradeço, tudo de bom, boa sorte pra todos aí, vai ser uma honra poder compartilhar de conteúdo, trocar ideia com vocês, fiquem à vontade aí, beleza? Alex, muito obrigado pelo convite, irmão, vou continuar te acompanhando, aprendendo com você, e vai ser uma honra a gente ter uma relação mais estreita, conversar mais, pra mim é um prazer muito grande. Tamo junto, mestre, vamos pra cima, valeu, brigadão, pra cima, valeu, boa noite. Bora, galera, principal, sai daqui do podcast, não é pra gastar energia, faz uma reflexão, cara, o que eu mais aprendi aqui? Vai lá no nosso Instagram, vai no Instagram do João, vai lá e fala, cara, meu maior aprendizado foi esse, vamos pra cima, destrói.